Durante a coletiva, as promotoras que cuidam do caso disseram que as primeiras denúncias sobre a cobrança da taxa de parto foram em 2012. Uma operadora de plano de saúde chegou a ser notificada e proibida de realizar a cobrança. Mas, segundo as promotoras, a conduta dos médicos não mudou. Há aproximadamente entre 3 e 5 meses, nós voltamos a receber denúncias no sentido de que a decisão judicial estaria sendo descumprida e no sentido de que os médicos que não estariam cobrando a taxa estariam sendo compelidos a cobrar a referida taxa. Então, diante disso, a gente teve que reabrir as investigações. As promotoras disseram ainda que os médicos que não concordavam com a cobrança ou as maternidades que não autorizavam a taxa de parto eram boicotados. Em determinada maternidade, aqui na Grande Vitória, ela realizava um determinado número de partos e a partir do momento em que ela montou um plantão com médicos que não cobravam a taxa de disponibilidade, o número de partos realizados nessa maternidade caiu em torno de 50%. Significando que dizer que esses médicos que cobravam a taxa e pregavam que os outros também deveriam cobrar, eles passaram a não mais encaminhar as gestantes para terem partos nessa maternidade. Elas explicaram porque a cobrança da taxa de parto é considerada ilegal pelo Ministério Público. Nosso entendimento é que a cobrança está em desacordo com o contrato que foi celebrado. A consumidora celebrou um contrato com a operadora de saúde. Neste contrato, este contrato garante a cobertura do pré-natal, do parto, assistência após parto e ali não há qualquer disposição sobre a cobrança dessa taxa. Então a gente entende que a cobrança está totalmente em desacordo com o contrato celebrado com as operadoras de saúde. E pediram que as grávidas que fizeram o pagamento da taxa façam a denúncia. O Ministério Público, diante dessas novas notícias, orienta os consumidores, as consumidoras que tenham sido lesadas, que tenham pagado a taxa de disponibilidade a encaminharem as suas denúncias para os nossos canais de atendimento, para o Centro de Apoio de Defesa do Consumidor, nossa ouvidoria, nosso site Consumidor Vencedor. Enfim, a gente tem várias formas de recebimento dessas denúncias para que a gente possa, a partir de agora então, retornar às investigações referentes a todas as operadoras de saúde com atuação no Estado do Espírito Santo.